Empresários candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 81 de 2019, adequações curriculares para educação especial. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Angélica Andrade e Alex Sandro Silva. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, o que foi divulgado no endereço eletrônico www.lifes.edu.br. O sorteio eletrônico está iniciando conforme publicado no comunicado, às 14 horas do dia 17 de 10 de 2019, no Salão de Reuniões do CEPOL. O sorteio eletrônico está aberto ao público, mas não há obrigatoriedade da presença. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada para futuras conferências. Daremos início agora ao sorteio referente ao código de vagas 011, Vagas reservadas a servidores efetivos do índice. 20 vagas e 26 inscritos. O ângulo geralista a relação dos índices contemplados e, na sequência, os suplentes. No final, a semente utilizada. Próximo sorteio referente ao código de vagas 012, Vagas para o público externo. 60 vagas e 175 inscritos. Vagas o jornalista os 60 contemplados e, na sequência, os suplentes. Essa é a semente. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível no endereço eletrônico do edital IPB, em barra, 2019, conforme no anexo 1, para o programa deste edital. Tenham uma boa tarde a todos.